Música Salve, salve galera, eu sou o Serquilho, estamos aqui na São Paulo paraquedismo para a Espanha, mais um salto em dúvida Nosso passageiro da vez é o Luca Lucas, é você? Muito prazer, eu sou o Serquilho, vou estar aqui acompanhando essa aventura, beleza? Preparado? Preparadão? Preparadas Isso aí, fala pra mim, e quem que é essa ideia maluca de vir saltar de paraquedas? E quem que é essa ideia maluca? Aquela ali que é doida? Ou você, que é do setor? Eu sempre tenho vontade, muito sorriso que eu vi, a ela que fiz realidade essa vez Beleza Fez surpresa? Aniversário dia 2 agora Ah, aí é chique, hein? A gente ia vir ano passado, aí acabou não dando certo, feriados, essas coisas Entendi Aí dessa vez rolou Dessa vez vem e vai fazer acontecer Opa! Bora lá Olha o nosso, olha o nosso Vamos fazer acontecer Opa! 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 Don't burden me with all of your problems Don't weigh me down with all of your fears Cutting you out of my life forever To tear apart this pain that I fear To tear apart this pain that I fear Fuck this pain, me laughing Agora vai, agora vai! Agora vem com paz! Vai, Lucas! Curtindo o passeio! Tá de boa aí? Sensação incrível! Isso aí! Deve ficar mais incrível ainda! Acabou de chegar! Bora! Acabamos de chegar na metade do caminho! Bora! Bora pra cima então! Bora lá! Vamos chegar no final então! Bora pra cima! Isso aí garoto! Então daqui a pouquinho Liga essa câmera de novo! Vou estar aqui do lado de fora só esperando, viu? Ok! Então cá aí garoto! Tchau! 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 Fala aí, cheguei aí, Lucas. Boa, moleque. Boa demais. Você é, que curtiu? Sensacional, melhor experiência da vida. Tirado, né, mano? Demais. Que esse carinha na nossa frente. Sensacional, muito obrigado. Valeu, galera, Lucas. Valeu. Eu sei que vai dar unha, sei a filha nas imagens de São Paulo Baracadinho. É, mano. Bola.